Em quase 30 anos de existência, o STJ está chegando à marca de 6 milhões de processos julgados. Com ferramentas de modernização, os julgamentos vêm ganhando velocidade. Processos eletrônicos, digitalização e recursos repetitivos que permitem a celeridade no trâmite das ações e reduzem o acúmulo. Mas o desafio é diminuir ainda mais. O Superior Tribunal de Justiça já completou 27 anos. Desde a criação do STJ, o número de julgamentos não para de crescer. No primeiro ano, a Corte julgou 3.700 processos. Dez anos depois, em 1999, fechou o ano com 128 mil julgados. Em 2015, o Tribunal chegou à marca de 469 mil julgamentos. A quantidade de processos e a celeridade dos julgamentos é uma das preocupações da atual presidente do Tribunal, ministra Laurita Vaz. Ao longo dos últimos 15 anos, o STJ sofreu um aumento de demanda na ordem de 68%. As alterações legislativas e as adaptações da estrutura interna do Tribunal não têm sido suficientes para acompanhar essa demanda crescente. Então, não precisa muito esforço para perceber quanto esses números são absurdos. O STJ se tornou uma fábrica de julgamentos, praticamente uma terceira instância, revisora dos julgados, dos tribunais estaduais e regionais. Isso não é o papel de uma Corte Superior. E em toda a sua existência, o STJ se aproxima dos 6 milhões de processos julgados. E para reduzir essa demanda, existe uma proposta de emenda à Constituição tramitando no Congresso. De acordo com a PEC 209 de 2012, os recursos especiais poderão ser recusados pelo Tribunal, caso não haja relevância. A implementação de um filtro de relevância para os recursos ao STJ não representará de forma alguma cerceamento do direito do cidadão. É justamente o contrário. O excesso de demanda desvirtua a função institucional do STJ, prejudicando a entrega em tempo oportuno da prestação jurisdicional em um desserviço à justiça e à própria sociedade. Além de buscar mais eficiência nos julgamentos, o STJ tem como prioridade a gestão sustentável, seguindo os eixos temáticos da Agenda Ambiental na Administração Pública, a A3P, Programa do Ministério do Meio Ambiente, criado em 1999, que tem como foco principal a adoção de novos padrões de consumo por parte do gestor público. Entre as ações estão gestão de resíduos, licitações sustentáveis, qualidade de vida no ambiente de trabalho, sensibilização, capacitação e uso racional de recursos naturais e bens públicos. Nós conseguimos demonstrar para a Administração Superior a importância de nós termos uma unidade socioambiental efetivamente implementada na estrutura organizacional. Que não fosse apenas um programa, vontade de apenas uma presidência, duas ou três, mas que ela existisse de forma efetiva. A iniciativa deu tão certo que o Conselho Nacional de Justiça aprovou uma proposta para criar nos tribunais brasileiros núcleos ou unidades socioambientais. Rumo à modernização, o STJ trabalha para acompanhar as mudanças e as necessidades da sociedade brasileira. E os esforços fizeram com que o Superior Tribunal de Justiça se tornasse referência internacional em processos eletrônicos, gestão socioambiental e transparência.